Então, a gente começa a consultoria, imediatamente entra essa coisa para a lei, para a casa, para tudo. Então, a gente começa querendo crescer e, de repente, a gente quer sobreviver. Mas o que eu acho é que é cada vez mais motivador fazer. Então, ao invés de nós nos sentimos desmotivados, nós nos sentimos mais motivados. Eu acho que o que eu mais admiro, Thiago, da geração de vocês, da busca, metodologia e ferramenta. E aí eu vou te dizer, a gente já tinha tentado as ferramentas, mas aí ferramenta é meio, não é fim. E aí o que encanta a gente nesse trabalho da Goals Machine e que nos motiva e que faz acreditar, quer dizer, faz três meses que a gente efetivamente colocou a mão na massa, é que vocês não só passaram a metodologia, como ensinaram passo a passo, ensinaram a gente a pensar, a entender isso, a ser dono dela, a testar e ajustar, a refazer. Então, eu acho que é mais que uma metodologia. Vocês ajudaram a gente a mudar o mindset. Eu comprei a demanda infinita e, um dia, fiz uma inerção para entender, 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 para ir falar assim, olha, realmente a gente precisa da ajuda deles mais do que da demanda infinita. Por isso a consultoria, né? E eu acho que foi uma decisão acertada. Como é que era o teu processo de geração de demanda? Mais ou menos, como é que vocês faziam para fechar uma venda? Bem tradicional. Então, assim, representante de vendas, bater na porta, indicação, hiper tradicional. E aí, depois, vem as tentativas aí com ferramentas para fazer embound, outbound, mas as coisas não davam certo, porque faltava a cola, entendeu? Que é a metodologia de vocês que fez toda a diferença para a gente. E cada vez mais, eu acho que nenhuma ferramenta funciona sem o pensamento estratégico, sem a decisão estratégica para cada um. Você falou assim, ah, foi um desafio para a Gold Machine, a Solute. Eu acho que foi mesmo. Porque é muito diferente do que vocês faziam, mas vocês, aí vocês puderam comprovar que a metodologia funciona para todo mundo. Mas o que aumentou? O que você viu de melhoria? Não, Tiago, pensa bem. Eu estou no meio de uma pandemia que as clientes não me recebem, e são produtos que eu tenho que testar. Então, muitas empresas estão fechadas para fornecedores. Então, assim, a gente começou um projeto num momento difícil. E aí, ontem eu refiz um texto, fiquei toda feliz, porque é muito difícil alguém responder um e-mail seu. E hoje, não só respondeu, como ligou e ainda marcou uma reunião. A gente já fez vendas. E hoje, tem no Pipe Drive de vendas em torno de uns 40 clientes ali, pedindo orçamento, agendando reunião, falando. Então, assim, está gerando esse movimento. Você abraçou o novo, né? Você foi com tudo. E, cara, se você fosse falar alguma coisa para a Paula lá de trás, né? Que estava, poxa, tinha tentado um montão de coisas, não tinha dado certo. Pensa que agora pode estar assistindo uma Paula que está na dúvida de investir no negócio dela. O que você diria, cara, para quem está nessa jornada ainda? Só que antes de começar o projeto, né? É não ter medo. É errar e acertar. É se reinventar. É acreditar. É colocar o cliente no centro. Então, é focar.